E aí galera, vocês tão bem? Por que outro daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, traré com vocês um vídeo falando sobre o alienígena Snark Tank. Se você não conhece esse alienígena, não se preocupe que hoje eu vou falar tudo sobre ele. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, muito provavelmente a maioria de vocês não conhece esse alienígena, porque ele é um alienígena não canônico. Por que? Por causa que ele não apareceu em nenhuma das séries de Ben 10. Mas ele é um alienígena oficial, é sim, por causa que ele foi feito pelo Derek T. White. Ele é uma obra aí feita como um record de um cidadão da cidade de baixo, esse personagem aqui, que o Derek fez lá em 2020. Que foi feito um inquérito, tá ligado? Que quatro cidadãos da cidade de baixo seriam votados pra escolher um pra ser feita a versão do Omnitrix. Só que o Derek, ele fez dois, né? Ele fez esse, que é o Snark Tank, e também ele fez o Squirtle Pillar. Ele fez esses dois, que é curioso, né? Por causa que os dois são alienígenas bastante OPs e foram feitas aí as versões pro Omnitrix. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre o Squirtle Pillar pra você entender por que ele é tão OP. Então comenta aí, hashtag Squirtle Pillar pra eu fazer o vídeo dele, beleza? Mas vamos voltar aqui pra o Snark Tank. E vamos lá. Todas as informações aqui foram confirmadas aí, reveladas pelo Derek T. White, né? Então ele é um Snyderodonts do planeta Core Delta Star World Beta. E assim, infelizmente, o Snark Tank não foi desbloqueado no Omnitrix a partir de Omniverse. Ou seja, o Ben ali naquela época, ele não tinha esse alienígena. Provavelmente, o Ben 10.000 tem esse alienígena. Tem, né? Porque o Ben 10.000 é desse, né? Porque ele tem o controle médico, né? Por causa da experiência, essas coisas. Ele tem vários e vários alienígenas novos, desbloqueados. Então, com certeza, o Ben 10.000, ele tem esse alienígena. Mas o Ben, na época de Omnitrix, não tinha. Que é triste, né? Por causa que seria muito legal o Ben virando ele nessa época já. E algumas informações que a gente tem sobre o planeta dele. É que ele é um planeta aquático, ou pelo menos remanso. Tipo, tem uma porção ali mais ou menos de água, entendeu? Mas também tem a parte seca. Por causa que os Snidlerodonts, eles precisam ficar em uma tigela de água pra sobreviver na superfície, entendeu? Tipo, essa tigela aí é extremamente necessária pra eles. Eles não vivem sem ela. Aí vamos analisar aqui um pouco da aparência dele, né? Com o cidadão lá da cidade de baixo. A gente vê, primeiramente, a diferença aí em quesito. O próprio, assim, aspecto visual. Sei lá, parece que o Snark Tank tá mais simpado, carismático, né? Do que o cidadão de baixo ali, não sei. E a principal diferença também é porque o Snark Tank, ele tá usando roupas e o cidadão não. E, assim, o Omnitrix de Omniverse, ele só dá roupa pros alienígenas que realmente necessitam. Então, seguindo a lógica, os Snidlerodonts, eles usam roupas. Agora, esse cidadão aí que ele tá pelado, por que sim, entendeu? Não sei, né? Ele deve ter os motivos dele aí. Ele pode ser um bicho diferentão da espécie dele, diferenciado e quer ficar pelado, tá ligado? Mas, na lógica, os Snidlerodonts usam roupas. Então, é por isso que o Snark Tank tá com roupa, ele tá com traje. E a espécie dele, em si, parece um tubarão, né? Tem aí as barbatanas, tem uns dentes, assim, e tudo mais. Parece um tubarão pequeno. Só que agora vamos falar dos poderes, né? Porque vocês devem estar se perguntando, Oxe, né? Por que é que esse alienígena aí tá dizendo que ele é mais forte do que alien-x? Ele é realmente mais forte do que alien-x? Vamos lá, vamos explicar isso aí, essa questão bem direitinho. O que é que esse bicho faz? Ó, o Snark Tank, ele tem uma forma muito específica de percepção extrasensorial. Também poderes empáticos, ou seja, ele tem aí os poderes que nem amante do MCU, tá ligado? Tipo, ele pode sentir as emoções e até mesmo manifestar as emoções da outra pessoa por causa da empatia que ela tem, tá ligado? Ele tem esse poder, só que muito mais perigoso. Por quê? Por causa que, com esses poderes mentais, ele é capaz de identificar as maiores inseguranças e falhas do seu oponente. Ou seja, com os poderes mentais dele, ele pode simplesmente descobrir a fraqueza dos seus oponentes e derrotar da maneira mais incrível possível. Por causa que, uma vez que a fraqueza é detectada, o Snark Tank, ele pode criar uma derrota tão incrível que as suas palavras infligem danos psíquicos em seu oponente. Galera, a gente tá falando de um alienígena que ele usa a lábia, entendeu? Ele consegue derrotar os seus inimigos só falando, falando mal, zombando dele, tá entendendo? Aquilo ali vai mexer com o psicológico da pessoa, do alienígena, seja quem for ele que estiver lutando. Pra vocês terem noção, ele poderia até mesmo chocar a Mavriddle com as suas palavras. A Mavriddle, que a gente sabe que ela é uma personagem muito forte, ela fez o Vilgak chorar, ela não tem medo de olhar pro rosto espantoide, e mesmo assim, ela seria afetada pelos poderes do Snark Tank. Então, o bicho, realmente, ele é um dos alienígenas mais poderosos. Entra aí pro top, viu, galera? Pode ter certeza. Agora, em relação ao alien-x, vamos lá. Ó, eu falei aqui do espantoide, não foi? Pronto. O espantoide, ele é um alienígena que ele causa, né? O medo lá, ele desbloqueia o medo primitivo da mente da pessoa e tudo mais. E ele pode até mesmo causar esse medo no Agen-X, né? Os sapos celestiais, eles sentem medo do rosto espantoide, as suas personalidades sentem medo do rosto espantoide. Beleza, é uma fraqueza que o Agen-X tem, além de outras, né? Como, por exemplo, o Mande, né? O Gluton, ele pode comer o sapo celestial, ele também pode ser absorvido por um osmosiante, ele tem essas fraquezas. Porém, a gente sabe que os sapos celestiais são muito poderosos, e se eles tiverem as suas personalidades equilibradas, essas coisas, eles podem tomar uma decisão ali, usar os seus poderes pra poder superar as suas fraquezas, entendeu? Então, assim, o Derek, ele não confirma nada pra gente, se ele possa ser afetado pelas palavras do Snark Tank. Mas, seguindo a lógica, ele seria assim, por causa que, tipo, se a Mavridor, ela é afetada, e, ao mesmo tempo, não tem medo de olhar pro rosto do espantoide, enquanto o sapo celestial, ele tem medo, entendeu? Então, na lógica, ele também poderia, sim, ser afetado pelas palavras do Snark Tank, entendeu? Agora, do mesmo jeito que, nos outros casos, nesse também, o sapo celestial poderia superar essa fraqueza de ser atingido pelas palavras dele. Da mesma forma aí, o espantoide, né, que, tipo, são dois alienígenas que eles usam os seus poderes de maneira parecida, né, o que afeta o psicológico, né? Então, numa luta entre eles dois, venceria quem fosse mais rápido, tipo, se o espantoide dele demorasse pra abrir a gaiola dele, aí o Snark Tank fosse lá, aí, vamos supor que esse membro da espécie do espantoide, ele tivesse o sonho de ser modelo, só um exemplo mesmo, galera, que isso aí não existe, não. Aí, beleza, aí o Snark Tank fosse lá, usava os seus poderes mentais, aí falava lá, não sei o quê, que ele era feio, alguma coisa assim que afetasse ele grandemente, aí ele seria derrotado através das suas palavras, né? Seria ferido psicologicamente. E, além disso, o Snark Tank tem mais, ele pode usar os seus poderes mentais pra identificar os pontos fracos físicos de um adversário. Então, tipo, ele tá lutando lá contra um gourmand, aí ele vai lá e deixa ele fraco psicologicamente com as suas palavras, e também vai lá, acha lá seus pontos fracos físicos e nocaute o bicho, tá entendendo? Então, cara, esse alienígena, ele é muito versátil. E nota, ele não poderia derrotar um sapien celestial dessa forma, mesmo que o Snark Tank o afetasse psicologicamente, fisicamente o alien X já resistiu à destruição do universo. Então, não tem nem chance desse peixinho derrubá-lo. E, inclusive, os Snyder Herodontos são muito saborosos para um celestial vorácio como eu. Vou devorar um ali agora. Fui. Mas, claro, né? Grandes poderes, grandes fraquezas. Qual é a fraqueza dele? Cara, simplesmente, se ele sair da sua tigela, ele vai cair no chão como um peixe. Mas, cara, até tu chegar lá perto dele, vai ficar com uns patadas tão grandes de você, que você não vai ter nem coragem de chegar perto dele. E também bem curioso essa fraqueza, né? De que ele não pode morder, usar os seus dentes para morder. Mesmo sendo um tubarão, ele não tem os dentes afiados o suficiente. Porque até seria engraçado isso. É que, assim, ele é um alienígena mais do estilo de uma foca, entendeu? Tipo, ele gosta de ficar semi-aquático, entendeu? Para ficar de molho no seu estado natural, que nem uma foca mesmo. Mas, agora, o nome dele, Snark Tank, o que é que significa isso? Bom, assim como vários, né? Dos seus alienígenas, esse é mais um caso de alienígena que o Ben colocou um nome muito inteligente. Faz que o nome dele é uma brincadeira com a frase Tanque dos Tubarões, que em inglês fica Shark Tank. O termo Snark significa crítico ou zumbeteiro de forma indireta ou sarcástica, né? Já que são os poderes são de zombar as pessoas, entendeu? Então, cara, foi um nome genial. Eu gostaria muito de ver como é que seria esse nome adaptado aqui no Brasil se ele tivesse aparecido em um miniverso. E é isso, galera. Ele é um alienígena muito legal. Gostei muito dele, do conceito aí. adorei os poderes dele. Pena que ele não apareceu na série, mas quem sabe na nova série de Ben 10, né? Pode ser que ele apareça, eu não sei. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal se possível. Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!